É isso aí, meu povo! Eu já deixo aquele like, não postei vídeo hoje, né? Porque tô com um probleminha aqui. Oi, 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 oi. Alô, 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 alô. É, tá funcionando, né? Tô com um probleminha aqui, como vocês estão percebendo. Probleminha sério aqui no meu PC, meu microfone, tudo deu azedo aqui. Mas até amanhã a gente está aí fazendo mais vídeos como esse Se vocês gostaram, já deixa aquele like Se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí Se inscreva no canal, deixe sua opinião, seu comentário Desejo também a todos um excelente final de semana Excelente domingo, né? Que o sábado já foi, né, gente? E que nossa semana seja abençoada aí Que Deus abençoe o povo de Israel Que está passando nesse momento Por uma turbulência muito grande, né? É muito triste, né? Infelizmente é triste saber o que está acontecendo lá